fala gente linda aqui desse canal seguinte hoje vou falar sobre uma oportunidade para aqueles negócios que atuam numa região num bairro de uma cidade grande ou numa cidade que por exemplo um restaurante uma clínica de estética uma loja aqueles negócios que dependem que a pessoa vá lá fisicamente e essa oportunidade é um tipo de anúncio que podemos usar nas redes sociais para atrair pessoas que estão nessa localidade e eu me lembro muito bem que há uns dois anos atrás eu fui ao orlando e como alguns de vocês já podem saber eu sou uma pessoa vegetariana eu não como carne eis que eu chego na bela e linda cidade de orlando onde eu passei alguns dias e o meu instagram rapidamente começou a ser bombardeado com o que com anúncios de restaurantes veganos e vegetarianos agora veja bem como é que essas pessoas sabiam que eu sou vegetariana e como é que essas pessoas sabiam que eu estava em orlando porque o facebook e instagram fornecem essas opções de anúncio ao anunciante do a partir do momento que a pessoa tem um restaurante vegetariano em orlando ela pode fazer um anúncio para as pessoas que já demonstraram ao facebook que tem esse comportamento vegetariano de não comer carne e como é que ele sabe que eu tenho esse comportamento porque eu publico coisa de vegetariano porque eu sigo vários perfis de receitas vegetarianas porque eu sigo os ogros vegetarianos que é um perfil que fala bastante sobre vegetarianismo então o facebook selecionou esse meu comportamento ai como é que sabe que eu tô em orlando óbvio eu fiz um check-in no hotel eu fiz um check-in no restaurante eu publiquei alguma coisa com a localização em orlando logo o gestor de tráfego desse restaurante ou social media que também faz anúncio para esse restaurante criou um belo anúncio para pessoas vegetarianas que estão em orlando e é isso que eu vou mostrar pra vocês como é que pode se fazer aliás eu não né que eu já tô fazendo outras coisas e não faço mais anúncios não tem paulo firmino na nossa equipe que faz esse trampo aqui pra gente então é o seguinte eu chamei o paulo de novo que ele já teve aqui várias vezes para mostrar como é que a gente faz um anúncio para negócios locais que além de tudo esse tipo de anúncio pode custar barato aí para sua loja pode gostar barato aí para o seu restaurante pode custar barato aí para sua clínica de estética ou para qualquer negócio que dependa que as pessoas entrem fisicamente pela sua porta dentro então paulo firmino venha cá e mostra esse povo como é que se faz essa bagaça bom vamos lá meu nome é paulo berto é hoje eu vou ensinar nesse tutorial vocês a criarem um anúncio um negócio local é vai ser um exemplo exemplo mas que já vai servir como base para você usar na divulgação do teu negócio local dessa vez eu resolvi colocar minha minha telinha aqui no canto né nos tutoriais geralmente eu só gravo a tela vocês só ouvem a voz então coloquei minha telinha e também para vocês me conhecerem vamos lá para criar então entro dentro do gerenciador criar aqui eu vou usar o modo de criação rápida a gente vai mesclando tem tutorial colocar a criação guiada tem tutorial com por criação rápida assim a gente vai se familiarizando bastante com com todos os recursos do gerenciador de anúncios do facebook no modo de criação rápida você vai criar a campanha ele pede para você pôr o nome da campanha o nome do conjunto e o nome do anúncio e aí é ele deixa que você nesse momento só configurar o objetivo da campanha mas você não precisa configurar aqui tá simplesmente pode deixar padrão aqui se não salvar porque que ele faz quando o modo de criação rápida ele cria ou a campanha conjunto anúncio ele já criou aqui os três e a gente agora passa a editar cada um desses níveis então lembrando que a nível de campanha a gente vai configurar o objetivo da campanha vamos lá ó meu anúncio vai ser do meu restaurante vegetariano que fica no centro de campinas então eu vou querer anunciar de forma local porque eu entrego lembra que eu não atendo no meu estabelecimento as pessoas não não tenho tenho mesas para as pessoas irem fazer a refeição lá então eu entrego pratos e marmitas prontas aí que acontece então eu vou receber o pedido e onde eu vou entregar então primeira coisa primeira característica desse negócio local é se eu vou entregar na hora do almoço não pode ser um local tão distante tá tão distante da onde eu entrego então vamos supor que eu vou meus entregadores eles vão trabalhar só de bicicleta aí tem que ser mais perto ainda para não ter problema se por exemplo já tem entrega com moto pode ser uma distância um pouco maior e aí a se a entrega com carro a carro não pode ser nem não pode ser tão longe porque tem a questão todo o trânsito então você vai ponderar isso daí a questão da localização que você vai fazer o teu anúncio outra característica é tá eu quero que as pessoas façam encomenda por qual veículo a gente pode elas pessoas podem fazer uma encomenda através um aplicativo de mensagem do messenger ou do whatsapp então o objetivo aqui da minha campanha vai ser mensagens eu quero que as pessoas me mandem uma mensagem e eu converso ali e tem uma pessoa aqui da minha do meu restaurante que vai atender vai anotar os pedidos para a gente fazer a entrega então o objetivo da campanha é que as pessoas enviem uma mensagem para mim então aqui ó na minha quando a gente passa agora a nível de conjunto a gente tem aqui duas opções ou aplicativo messenger ou aplicativo whatsapp business eu nesse momento eu vou utilizar o messenger porque porque o whatsapp business você vai precisar configurar fazer uma integração entre um whatsapp business e a tua página do facebook como você faz isso tem nas configurações da página é não é o foco desse tutorial fazer essa integração mas é procura é por integrar integração whatsapp business com a página do facebook que logo na documentação vai aparecer a documentação do facebook explicando como fazer isso daí tá aqui também ó é talvez se você clicar nessa aqui no canto no canto ó nas pontas de interrogação ele aparece que você pode pôr aqui as suas dúvidas que geralmente vai ter algum artigo relacionado e vai te ajudar tá bom meu negócio é local e eu atendo num horário específico eu atendo só na hora do almoço só de segunda a sexta-feira então olha só eu não posso usar orçamento diário porque eu não posso usar orçamento diário porque o orçamento diário ele deixa travado aqui eu não posso selecionar a programação de anúncios o que que é programação de anúncios é a possibilidade de eu poder veicular meu anúncio num determinado dia e horário específico então o único jeito de eu liberar isso daqui eu possa programar é eu usando um orçamento vitalício a então colocar aqui 100 reais no orçamento vitalício e vou pôr para veicular de terça amanhã né que seria vou pôr aqui amanhã da zero hora até na sexta-feira dia 12 a 23 e 59 esse horário aqui é só para fechar o dia certinho mas olha só ele não vai rodar o horário em qualquer horário olha só eu vou selecionar aqui veicular anúncio de acordo com a programação e aí eu posso veicular os anúncios num determinados horário dias e horários então ó como é horário de almoço vou colocar das 11h às 14h aí eu posso selecionando aqui ó dia a dia vou clicando vai ficando azulzinho ou aqui embaixo você pode selecionar toda a fileira ó então todos os dias de das 11h às 14h só que eu não atendo de sábado e domingo então vou desmarcar aqui o sábado e vou desmarcar aqui também o domingo então olha só meu anúncio vai só ser veiculado nesses horários aqui nesses dias locais aqui que eu estipulei segunda terça quarta quinta e sexta das 10 das 11 desculpa as 14 horas então por quê porque é o horário que eu atendo eu poderia até por das 14 às 13 horas porque se alguém às 14 horas me pedir algo talvez eu não tenha condição de entregar então vou até tirar aqui ó vou deixar as das 11 às 13 ou posso até um pouquinho antes né das 10 às 13 horas porque antes de eu começar a trabalhar eu posso até receber encomendas mas depois eu não vou ter como entregar beleza seguindo aqui na parte de públicos olha só públicos personalizados são aqueles públicos né público semelhante existe público que visitou o site público que interagiu com a página público público interagiu com o teu Instagram você pode usar esses públicos nesse momento mas se você tem um negócio novo e talvez tua audiência não seja ainda tão grande você vai ter que usar os outros recursos aqui de dados demográficos e também de direcionamento detalhado olha só bom localização não posso veicular meu anúncio Brasil todo porque meu restaurante fica no centro de campinas então eu vou por aqui ó a rua meu endereço exatamente alguns endereços o Facebook ele vai reconhecer a outros todos os endereços ele não vai reconhecer então você pode por às vezes você coloca o nome do bairro ele vai identificar então vou por um endereço aqui ó rua José de Alencar virgula né que é 383 que é o número e eu vou por aqui Campinas vamos ver se vai pegar opa pegou aqui ó 383 Campinas ó 383 rua José de Alencar Campinas tá vendo ele pega exatamente o meu endereço e aqui é o raio ó ele dá um raio de no mínimo um quilômetro bem perto e no máximo 80 quilômetros mas olha só eu realmente se a entrega se a entrega for mais longe por exemplo que cinco quilômetros talvez eu não tenha condição e e é cinco quilômetros de raio né Às vezes se você for andar através das ruas das avenidas das vias esse cinco quilômetros vai se transformar em oito nove quilômetros então vamos por aqui um raio de quatro quilômetros e ele olha só ainda tá acho que talvez grande eu por três quilômetros e beleza então aqui em três que num raio de três quilômetros eu posso meu anúncio pode ser exibido e eu vou conseguir entregar dentro desse raio aqui então isso é muito importante no anúncio local é porque porque você vai você vai conseguir atingir o público que tá e até isso em falar o público que está nesse local olha só aqui em cima a gente tem quatro opções todos nessa localização pessoas que moram nessa localização pessoas que nesta localização recentemente então esse daqui é uma opção que você não vai usar porque a pessoa pode nem estar lá pessoas que estão visitando essa localização vamos supor que você tem um negócio que você quer atingir exatamente os outros turistas você pode usar isso daqui a deixar perguntar Paulo mas como Facebook sabe dessas coisas é assim ó todo celular precisa de uma conexão na internet seja wi-fi seja 3g toda conexão seja qual for a característica dela ela tem um ip e todo o ip ele tem ele tem dentro dele a coordenada da latitude e a longitude desse ip então através desse dessa geolocalização o facebook sabe onde a pessoa tá então é por isso que você consegue anunciar aí ó vamos supor aqui vamos criar uma outra situação então aqui eu recomendo que você deixe todos nesta localização ele vai exibir para pessoas que estão na localização vamos supor que aqui tem uma rodovia e eu não quero ir entregar nesse lado aqui da rodovia então você pode aqui ó clicar em adicionar pino e eu vou colocar um pino aqui perto da rodovia só que esse pino ele pegou aqui a coordenada de latitude e longitude eu vou clicar aqui na setinha do lado do x e eu na verdade eu vou excluir aqui ó e eu vou excluir no raio de um quilômetro e vou dar um enter aqui opa na verdade eu confundi aqui ó então aqui é quatro quilômetros e o que eu tô excluindo é aqui ó um quilômetro olha só que vai acontecer ó tem a bolinha azul aqui que é onde vai entregar eu posso inclusive é eu posso mudar o pino de lugar aqui ó não você vai ter que adicionar um novo pino mas eu posso aumentar por exemplo o raio de exclusão aqui vou pôr dois quilômetros e olha só centralizar aqui olha só então ele não vai aparecer para pessoas que estão dentro dessa área então você pode selecionar uma área seu anúncio possa ser exibido e exclui outro então eu exclui o área aqui perto da rodovia porque ser geralmente é uma área que tem muito trânsito tal resolvi a outra área aqui da cidade que tenha menos trânsito você pode usar esse recurso aqui de exclusão para localizar melhor a distribuição dos seus anúncios tá bom você vai idade na idade você vai ver que tanto vai depender do teu negócio né no caso de um restaurante vegetariano talvez tanto faz vou deixar maior de 18 até 65 vou deixar todos os gêneros e aqui como é eu quero pegar pessoas que estão aqui dentro e que tem um interesse em comida vegetariana então vou pôr aqui ó vegetarianismo vamos ver a vegetarianismo bom então ó pessoas que estão dentro dessa localidade e tem interesse em comida é que seja da categoria a comida vegetarianismo são 62 mil pessoas então olha só o quão preciso acaba ficando eu vou atingir pessoas dentro da área que eu quero que eu possa em tá entregando e que tem um interesse específico vegetarianismo tá então você vê que que o teu é você pode aquele excluir públicos pode limitar públicos pode fazer é n situações aqui tá você pode através do direcionamento detalhado aí eu quero pessoas que têm interesse vegetarianismo e eu quero por exemplo limitar o público que sejam por exemplo universitários eu venho aqui na formação nível educacional e vou por pessoas aqui que estão na faculdade ó coloquei na cor já ficou ó então ó olha só o nível de especificidade não vai aparecer para pessoas dentro dessa localidade aqui que eu estipulei né vai excluir aqui perto da rodovia mas são pessoas que têm interesse em vegetarianismo e pessoas que estão na faculdade que deu aqui um alcance potencial de 5 mil pessoas e detalhe né esse anúncio ele vai ser rodado nesses dias né segunda a sexta das 10 horas até a uma da tarde tá bom posicionamento aqui é para negócios locais eu aconselho você utilizar não deixar posicionamento automático nesse caso específico por quê porque é você pode até testar fazer uma campanha de teste para isso aí mas acredito que nesse caso as pessoas tenham mais interesse quando elas estão na onde no feed de notícias do facebook no feed notícias instagram no marketplace pode ser um lugar interessante no explorar do do instagram é legal e na caixa de entrada é do messenger pode ser interessante porque como a gente vai fazer uma mensagem para o messenger então pode ser interessante nos stories também são interessantes e só então quando eu deixei aqui ó eu coloquei em editar já removeu a audiência network aqui tá então nesses posicionamentos vai rodar o teu anúncio você pode pegar pessoas que estão aqui ó nessa área você vai configurar todos os dispositivos ou se ela tem android ou ios ou o tipo de conexão se ela tá no wi-fi ou não a otimização a otimização no caso ó eu tô querendo que as pessoas é entre em contato comigo então são respostas respostas veicularia os anúncios para pessoas com maior probabilidade de ter uma conversa com você por via por meio de mensagens então vamos deixar ele otimizar os anúncios para nesse sentido aqui que dentro dessa segmentação aqui ele vai entre essas 5 mil pessoas que ele vai exibir ele vai começar a exibir para as pessoas com maior probabilidade de usar o message entrar em contato comigo então essa é a característica do anúncio local entendeu você é então só recapitulando é você tá dentro da localidade correta dentro do público-alvo correto então aqui direcionamento detalhado e demográficos e também aqui dentro do horário correto do seu estabelecimento então esse a são as características de um anúncio local tá bom bom vamos lá então para parte de anúncio vamos supor então olha só é agora na parte de anúncio que dica que eu posso dar então você vai selecionar aqui vou deixar selecionada a página da da região e tal mas faz enquanto que é o meu restaurante vegetariano e olha só como eu vou tá anunciando pratos para ser entregue imagine que legal você recebe a pessoa né que legal você vai sempre faz aquele processo de empatia se coloca na posição da pessoa você gostaria de receber uma única imagem você gostaria de saber um carrossel onde cada um dos cards do carrossel seria por exemplo um prato diferente então porque vamos porque eu tenho quatro pratos diferentes eu coloquei selecionar aqui um carrossel coloquei aqui quatro cards no meu carrossel eu posso colocar mais eu posso inclusive clicar neles e remover ó eu clico neles tem um botão remover aqui em cima tá então vamos supor que eu tenho quatro então aqui no carrossel nos cards né vamos começar editando o nosso primeiro card aqui é o primeiro então vou selecionar a imagem eu já carreguei aqui algumas imagens ele aqui não está me permitindo carregar essas imagens que eu selecionei por causa do tamanho tá então vou selecionar a única que ele me deixou que é o prato 3 eu chamei ela de prato 3 com relação ao tamanho das imagens é você pode assim ver aqui ó diretriz de anúncios do facebook você clicar aqui ele vai abrir aqui o guia de anúncios e por exemplo anúncios de imagem no formato é de mensagens eu ver aqui mensagem não é aqui aqui mais para baixo aqui ó objetivo mensagens aí ele vai me dar aqui aos tamanhos lá os pré-requisitos então proporção da imagem pode ser um por um ou 1.91 por um ele fala que a resolução não recomendar na 1080 por 1080 e aquele dá algumas características dessa dessa imagem tá então coloquei aqui a imagem e vamos supor que esse daqui chama sei lá é salada mista peça agora aqui você tem que tomar cuidado ó porque ó se você colocar muito texto no título ele vai dar três pontinhos aqui ele não vai ser exibido então é pode por peça agora ou o nome do prato só nada mista e daí eu vou adicionar aqui um outro tá só como eu tô tô com problema com as imagens aqui vou carregar o mesmo tá só pra aqui pra gente exemplificar esse daqui vai vai se chamar sei lá é é misto de grãos e vou colocar de três e vou colocar de três e as aninha o vegano e o cara de quatro vai ser um outro prato e vou colocar um bolo de queijo então aí olha só como se você aqui na prévia na lateral você tem como que fica o teu anúncio você pode ver como ele vai ficar no desktop você vai ver como ele vai ficar no feed móvel pode ver como ele vai ficar no instagram vai mudando aqui do lado você vai vendo como que ele vai a como que vai ser apresentação né aqui embaixo você pode pôr daí o teu é peça agora mesmo o outro almoço o que vale agora mesmo conosco não vamos por simples peça agora mesmo peça Vou estar repetindo né, então por fale conosco através do Messenger, clique no botão para falar. Aí a chamada para a ação, tem fale conosco, reservar agora, cadastro, saia mais, obter oferta, doar, solicitar, talvez seja interessante, solicitar agora esse almoço, sabe? Alguma coisa nesse sentido você vai usar o teu botão, então vou voltar aqui na apresentação do feed, solicitar agora, salada mista. E aí quando a pessoa clicar no teu botão, ela vai abrir o aplicativo Messenger e ela já vai poder mandar mensagem para você. E ali você vai dialogando com ela, você vai pedir o endereço dela de entrega, quais são as quantidades, quais são os pratos. No Messenger você pode enviar fotos para ela, no WhatsApp também né. Mas através desses veículos de comunicação você vai poder fazer N coisas ali para aumentar a conversão. Tudo bem? Então aqui a gente configurou o anúncio, eu dei uma breve explicação de um tipo de anúncio, esse de carrossel funciona muito bem para negócios locais. Aqui ó, iniciar conversa, né, você vai deixar essa seleção, gerar cadastro e configuração de exon está relacionado com o chatbot, tá? Então aqui é um pouco mais avançado, o chatbot seria um robozinho que conversa automaticamente com as pessoas, mas aí é uma coisa bem mais elaborada. E você pode ter conversas pré-existentes, então é mais fácil deixar a conversa iniciar, conversa só. Você pode clicar aqui em editar que ele vai dar. Ou você pode falar, ah Paulo, né, diga como podemos ajudar você. Então, você pode pré-selecionar aqui as tuas mensagens, a tua pergunta, né. Pode salvar como modelo e tal. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos deixar como texto, olá, diga, é, qual prato Você gostaria de encomendar. E o papo, você gostaria de encomendar. Ele tá dando uma travadinha aqui. Então, olha só, quando a pessoa clicar, ela vai aparecer essa primeira mensagem pra ela. Tá? Eu configuro essa primeira mensagem. Então, e você vê que vai tá personalizado, né, vai tá, olá, fulano, diga qual prato que você gostaria de encomendar. Tá? Então, você põe salvar, concluir, nessa parte. Beleza, então, aqui já vai tá tudo certinho. Essa parte do pixel aqui não é necessária, porque a gente tá fazendo um anúncio pra mensagens, né. Então, e o pixel tá relacionado com o teu site e tal. Então, dependendo, se você tem um site e o pixel tá instalado no site, eu recomendo deixar esse botão ativo. Se você não tem um site, né, ou seja, vai trabalhar só com mensagens mesmo, e página, pode deixar desabilitada essa chavinha aqui. Aí, você vai publicar, o anúncio lógico vai pra análise, a veiculação dele vai pra análise. Então, uma vez aprovado, vai começar a veicular dentro daquelas características que você configurou. Beleza? Então, foi esse mais um tutorial. Bons anúncios aí locais. Até mais. Então, gente, curtiram? Quem tem negócio local, ou seja, que não vende pela internet, também pode se beneficiar e muito das redes sociais pra atrair o público certo. Lembra, segmentação, escolher pessoas por interesse, é bem importante. E por localidade, então, é uma bênção. Valeu? Então, se não tá inscrito aqui no canal, te inscreve agora e passa a acompanhar tudo que eu falo aqui, toda segunda e toda a quinta. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.